Uma vez, uma velha, muito velha, que vivia sozinha na sua humilde casinha. Ela era mãe de muitos filhos e avó de muitos netos. Um belo dia, aparece um filho à sua porta. Querida velhinha, vai a velha a caminho de casa do filho, quando de repente... Como é, Sr. Louro? Não foi que eu estou tão magrinha? Olha, o que tens? Olha a sua chupada. Acontece alguma coisa? Não acelhe se fala. O pão de lá está muito fofo. Bebem? Brinda, bebê. Brinda, bebê. Pão de lá, papas de milho e arroz doce. Um belo dia, aparece um filho à sua porta. A voz não interessa, agora é a minha voz. Brinda, bebê. Brinda, bebê. Obrigado.